Cê vai ser meu! Cê vai ser a contagia, porra! 78? É, papai! Vamo fazer a Gekidama, queremos isso, que os caras vão ralar! Vamo, tropa! Clãs, solta o beat pra nóis, vamo fazer a Gekidama! Por causa do apodrito, meto ebro e cocorocha Mata esse cara do Detroit O casado apodrito, mato ebro ebro e cocorocha Mata esse cara do Detroit E daí no ô! Pou! 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 Mata esse cara! Mata esse cara! Mata esse cara! Pou! 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 Eu mato no Detroit, vou espancar esse cara de debiloide Eu faço meu free, vou ter que espancar o Hopi da Shopee Pou! Passe, pude! Esse cara copia do Hopi lá da CDD Calma, amigão! Vou ser o arrombado A diferença do Hopi que ele é bom até chapado É chapado, mas você não fala nada Não tenho que te comparar, só te compara nada Ah! Você sabe rimando, não tenho Bel Ou! Em compara a nada Eu sou Michael Phelps Pô! Tô te maçando mano, tô no caminho Né Michael Phelps? Fácil rápido, relâmpago marquinhos Ah! Eu tô matando né meu mano, plano mal Ou! Você perdeu, foi a mal, só falo catchau Ah! Eu fico perplexo É Michael Phelps, rei do pop Eu me sinto o Michael Jackson Calma! Você é uma piada Michael Phelps, nada nada Não arruma nada Não arruma nada Mas você é tralha Não arruma nada Eu arrumei medalhas Ah! Você tá ligado que eu sou o estouro É punchline do Eclipse Medalha de ouro Medalha de ouro Se aponta Mas o sistema é falho Medalha não paga a conta Você entendeu? Levou um capote O governo não é brasileiro Não investe no esporte Verdade Rima suicida Você não paga a minha conta Então não fala da minha vida Eu vou pro céu Só fala da minha vida Quando paga meu aluguel Você é uma boa vida Vai tomar no cu Porque rimando agora Você é comum Na moral Você é um boçal Afinal de contas As contas nunca tem final Não tem final mesmo Rimando não é meu mano inerte E no final das contas Você perde Incomum E pra mim tá 0 a 1 разум Aplausos Caralho 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 E aí, a conversa aí, né? A votação aí, a conversa aí. Parou-me só pra que achar que foi Eclipse e família. Eclipse, suadeira, aquele espírito. Vem, 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 vem. Merga, ganho tem salsa. Sempre que tu tem stress, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap. Sempre que ele tem stress, mata esse cara no trap. Pega o respeito, invita o manto e a calma. Cê é o sujeito e tá sujeito a bola. Pode chamar o He-Man que nem ele mesmo salva. Você pode ser o sem-alma, eu te bato, deixo o sem-almas. Tem várias, perpetua a rima na rua. O sem-alma cê fica na calma, então calma que eu arranco a sua. Diferenciado é o Eclipse. Você sabe, né, meu mano, então pode pá. É o Eclipse, não é o Draculá. Cê quer roubar a minha alma? Tem calma que eu bato no Eclipse, que rima é percite. Ô, seu rombado, eu acho que cê burro. Não tem como roubar algo que não existe. Eu te bato no beat, é por isso sem patifaria. Eu vou quebrar esse cara ou não, mesmo com lotada ou com a mão vazia. Ô, rombado, eu vou quebrar você. É sem patifaria, quer roubar a minha alma porque ela é valiosa. O ladrão não entra na casa, aqui é vazia. Verdade. Tem mais do inverso, calma que eu vou te cortar. Esse cara sou fai flow, só que o homem aqui vai te picotar. A casa é vazia, você não te enchia, por isso rimando, congelei, eu sou subzero. Ô, tolo, te encontro na rua dos bobos número zero. O que é o seu livro? Sou indescritível. Quer falar de punch, de flow? Você não mostrou, tá invisível. Não aguenta x1 pra mim, se é comum, vou te espancar aqui na zona sul. Não, é zero, mas eu sou Rocinha, então é zero vinte e um. É o subzero, cê é comédia. Eu te bato e eu tô no caminho. Arrombado, te botei no frizz de subzero. Tá pronto o sorvetinho. Tá pronto o sorvetinho. Hoje tá pronta a minha levada nessa parada. Zero, vinte e um, vim te dizer que você não é nada. Você sabe que rimando vai perder. Subzero eu te congelo, só pra te ver derreter. Clichê, clichê, amigão vai se fuder. É porque eu vim te matar. Aí você tenta correr. Seu comédia foi lá de subzero. Eu faço o meu fim. A batalha pega fogo. Eu sou Scorpio. Guerlain, vem rir. Guerlain, vem rir. Para que agora eu faço você desistir. Guerlain, vem rir. Cadê a punchline de você? Me matou de rir. Você sabe que eu tenho a levada. Por isso agora eu sou surreal. Eu sou mortal, combate atualizado. Eu tenho coriga, piada mortal. É por isso que eu boto esse cara. Por isso é que agora eu oposto. Ha, 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 ha. Só que o epício é piada de mau gosto. Sou comédia. Você sabe a tragédia. Não arrumar nada. É que eu trouxe minha cara. Ela sim que vai dar gargalhada. Barulho doido. Barulho do seu bateria. Família. Tercero. 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 Adoro bateria pa 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 pa. Quero ver nele! Barulho pro terceiro round! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Vem com a massa de vocês dois! Vem! 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 Amassem, tá bom então! Do boom-dap é o trap e o bagulho é volo e... Vai ficar no drill! Vai ficar no drill! Do boom-dap é o trap e o bagulho é volo e... Vai ficar no drill! Esse cara é mais o drill! Parabéns pelas suas puns, eu sigo pra desenvolver. Uma pena que pra eu seguir, você vai ter que morrer. É o meu detalhe, por isso rimando né meu mano, não tente catch-oice. Ou, vou te dar uma chance de vida, mas não testa a minha foice. Eu já rimei com a plateia vazia, já rimei com a plateia lotada. Já rimei até com guitaria, já rimei com a plateia calada. Você falou que vai me matar, você tá moscando. O seu alma já ganhou quatro rocinha, você vai morrer tentando. Eu morro tentando, mas sabe, eu sobrevivo. Pra morrer tentando e valhando, eu tive um motivo. Você não tá entendendo porque não é score. O meu motivo é sobreviver, porque na favela o sangue esmore. Todo mundo tem um motivo, todo mundo tem um propósito. Na conta da minha mãe, eu vou até fazer um depósito. Ô seu comédia, agora você vira chacota. Você teve um motivo, eu fui sua derrota. Eu tive um motivo, eu não tenho um motivo. Você foi feliz, pode depositar na minha conta, mano. Eu não devo, eu vou lá no bico. É pra te amassar, rima do agora é a praga. Repetindo no final das contas, as contas nunca acabam. Repetindo rima, pra mim isso é um comédia. Vai tomar no cu, essa porra é tragédia. Você vai pagar sua conta, só que disciplina. Aqui nessa batalha, só cê tá devendo rima. Não devo rima, não satisfez. Por isso zôo da insensatez. Não devo rima, só alucina, eu tô na esquina. Tá no fim do mês. Ah, eu tô amassando. E manda agora o Rhyme. Honra-o-me, tirei sua alma. Botei punchlines. Zero resposta, zero focilai. É por isso que pra mim sim é previsível. Arrombado tá contra o ama. Eu que sou incrível. Eu vou quebrando, você abaixou o nível. Meu rap que tá na esquina, porque ele é acessível. Barulho passando a série, família! Barulho doido, hein? Gritou pra um, não grita pro outro. Barulho só pra quem achou que foi eclipse, família! Barulho só pra quem achou que foi sem alma, família! Alme sem alma, família! Eclipse, família! Eclipse, família! Oh!